Seguimos o lote número 73, agora uma escavadeira, é uma Comatis APC Zona, bora pra PC? Pessoal, essa PC é uma Comatis APC 200, eu tenho uma oferta de Araxá, mais uma oferta aqui, 270 mil reais. 270 mil, 270 mil reais, atenção, Leilão, 270 mil. 270 mil confirmado aqui, quem quer pagar mais, 270 mil. 270 mil reais, vem 75 ou não? 270. Todos esses equipamentos operacionais funcionando, tá, Juliano? Foi lá no PAC, tudo funcionando, eles estavam em obras, certo? Estão todos revisados em operação. 270 mil, 270 mil, renovação de frota de uma empresa, parceiro nosso, por 270 mil. Leilão do dia 10, vendemos todos os bens que foram a leilão. 270 mil, ringue a mais, 5 segundos então, vou mandar o condicional 270 mil. Parou, 270, condicional então 270 mil. Retirado. Próximo lote, próximo lote, o número 122. Lote 122, vem pra tela já, o Maceizinho, 296. Aí, tratouzinho, tá reformadinho, tá novinho, vambora, baratinho ele. 57 mil, oferta isso? Vambora, é o Sérgio agora de Goiânia, valeu, 57 mil. 57 mil, quem paga mais? Vambora, 57 mil, 57 mil, conto 57, eu posso vender, vem 58 ou não, 57 mil. Leilão, vambora, 57, uma. 57 mil, duas e aí, ninguém mais, 57. Ó, incremento, vou colocar 500 mil réis. 58 agora, vou deixar 500 conto de incremento, vem Goiânia. 58 mil, tratouzinho barato, faz serviço, resolve sua vida. Olha aí, propriedade pequena, às vezes puxar uma carretinha, fazer um serviço mais maneiro, bom toda hora, hein? Isso aguenta, isso aguenta, resolve sua vida, baratinho. Vambora, manutenção barata também, 58 mil. Alguém paga mais? 58 mil, 58. Vem comigo, Leilão, 58 mil. Última chance, alguém paga 500? Não, 58, eu agradeço. Venda. Seguimos, próximo lote, o número 128, um Tector, é um 280, é isso? Bora ao Tectorzão. Tectorzão caçamba, né? Ô, briga, hein? Vem briga, hein? Bora, moçada. E aí, temos oferta, 300, é isso? Bora, Leilão, 2022, 2023, com 30 mil quilômetros. Deixa eu ver aqui as observações do seu Pedrão. Vamos ver o que o seu Pedrão fala desse caminhão. Lote 128. Esse lote 128, um Inveco, Tector, funcionando na partida. Os pneus dianteiros, tudo 90%, pneu traseiro, tudo bom, tá? Lá, Caça Manolo, caminhão sem detalhe, caminhão funcionando na partida. Sem detalhe. Até o Step tá lá, pneusada, calçadinha de pneus, pneus original de 30 mil quilômetros. Bora lá. Quer um caminhão novo pra você trabalhar? Tá na mão. Essa é a máquina. Vamos nessa, Leilão. Vamos embora, 348 mil. É isso? Vamos embora, Leilão. 348 mil, 50, 52, agora valeu, Pernambuco. Vamos embora, 354 mil, pneu. Vamos embora, 54, 56, quem paga? Vamos embora, 354 mil, 54 mil. Posso vender ou não? Vamos embora, 354 mil. Atenção, Leilão. Estou autorizado, 354, 354 mil. Uma! 354 mil, duas e aí, 56, agora valeu. Vamos embora, 356 mil, 58, alguém paga ou não? 356 mil, posso vender? Eu posso vender. E aí, preparados ou não? 358, agora valeu. Vamos embora, 358 mil, Pernambuco, 360, 360 mil. É Palmelo, Goiás, eu vou vender. Vamos embora, 360, vem 62 ou não? 360 mil, 62, perdeu. 364, 64, agora vem 66, eu vou vender. 364 mil, uma! 360 e 4 mil, duas e aí, preparados, 366, vem comigo, Leilão, 5 segundos. Tem que ser ligeiro, vai 68, última chance, 5 segundos, 366. Parou, Palmelo, posso vender? 366. Foi, vendi 366, viajou, Pernambuco. Próximo lote, lote número 3. Lote número 3 é o Estralis, é o Invecão, vamos embora, Estralis, pessoal, Estralis, esse aqui, é o 480, chama atenção para os Ivecos. Sempre estou falando isso nos leilões, olha o custo-benefício de um Iveco hoje, antigamente todo mundo preconceita Iveco, não sei o que, Traveco, não sei o que, era sempre assim. Ah, porque o Iveco bebe demais, que é manutenção. Iveco é meu top, pau a pau na Europa, com o Volvo, com o Scania, com os Mann, com os Darf, então não perca o Invecão, está tomando conta aí. 370, olha aí, 72, eu posso vender ou não, 370, uma, 370, 1.12 aí, preparados ou não, 370, atenção, leilhão, 370 mil, é a última chance, última chama, vendendo a 65 da tabela, última consulta, valendo, 5 segundos, vendendo abaixo 70 da tabela, caminhão é novo, 370, agradeço, 370 mil, viajou para o Paraná, é condicional, 370. 370, seguimos lote número 7 agora, lote número 7, uma escavadeira agora, uma Comatio, uma PC200, pessoal, Comatio, não é máquina aí, é uma PCzona, uma 200, é uma Comatio, 2,23, leilão passado de pesado, nós tivemos várias máquinas em amarelo, leilão com sucesso, faz todas elas vendidas, olha aí, essa Comatio é uma escavadeira, lotoda, pessoal, existe um grande player aqui, essa Comatio, uma P200, um pilé do mercado, 310 mil, é oferta, vamos lá, leilão, 310 mil, não, valendo, 310 mil, eu vou tentar achar Minas Gerais agora, vamos lá, 310 mil, 310 mil, quem quer pagar mais, 310 mil, 310 mil, vem, 310 e 4, não, vamos lá, 310 mil, atenção, leilão, 310 mil, quanto eu posso vender, 310 mil, uma, 310 mil, 12 aí, ninguém mais, 310 mil, atenção, leilão, 310 mil, posso vender ou não, 310 mil é a última consulta, ninguém mais, 310 mil, agradeço, 310 mil, vou mandar um condicional, 310 mil, valeu, Araxá, Minas Gerais, lote agora, lotezinha, lote número 10, lote número 10, bora, moçada, bora, bora, lote 10, boa, funcionando, tem pezinha, 47 mil, isso, 47 mil, 35 mil e 200, aí, 80, 35 mil e 200, é o Banco Santander vendendo, 35 mil e 200, e aí, alguém paga mais ou não, 35 mil e 200, atenção, leilão, 35 mil e 200, bora, 35 mil e 212, aí, ninguém mais, ninguém mais, tá novinha, tá novinha, vai, 35 mil e 7, vai, 35 mil e 7, vai, 35 mil e 7, valeu, boa vista, 35 mil e 7, 100, valor de tabela, é 63, 30 mil a mais e a tabela, é bom ou não, 35 mil e 7, você que é da região, não perca, funcionando, 35 mil e 7, faz o serviço em leve, moçada, serviço em leve, faz toda hora, faz toda hora, na cidade, hein, 35 mil e 7, 100, ninguém mais, 35 mil e 7, última chance, posso vender, 35 mil e 7, estão fechando, 35 mil e 7, 100, boa vista, viajou, valeu, boa vista, sigamos, vamos, sigamos, lote número 21 agora, lote número 21, 21, 21 para a tela, esse aí, mais um meteoro, ó, meteorão, vamos para o 28, 4, 6, 60, esse aqui, pátio, Goiânia, vamos escutar o senhor Pedrão falando, peraí, 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 vamos lá, pessoal, mais um meteoro, 2021, vamos escutar aqui, observações, pátio, é o lote número 20, 21, pessoal, linguagem simples e tal, mas é para auxiliar vocês, né, que decidam pela compra desses bens, vamos lá. Esse meteoro, ele funciona, na partida, as pneusada dele, tudo boa, o caminhão é novo, as rodas, tudo, galera, o caminhão funciona. Estão vendo aí? Roda de alumínio, funciona na partida, tem alçadinho, funciona, dá na chave e bora, dá na chave e pode ir embora trabalhar, valendo então, 300 e cartaz de mil, é isso, bora aí não, 300 e cartaz de mil, quem paga mais, bora, olha, tudo que é alçadinho na roda de alumínio, de ponto da hora, 314 mil, vem Campo Grande, 314 mil, quem quer pagar mais, 314 mil, 314, 314, 314, vem Lilão, vamos lá, 314 mil, se vocês alguém paga, valeu, vamos lá, 316 mil, vem 18 mil, 18 mil agora, valeu, tá, viu, Campo Grande tá na vida, 318 mil, paga toda hora, e 20 agora, valeu, vamos lá, 320, 22, quem paga, 22 mil, valeu, vamos lá, 322, 24, 24, vem 26 ou não, 23 mil, 23, 28, aí 30, vamos lá, 30, que valeu, vamos lá, 330, a 62, da tabela, pode pagar, 32, agora valeu, 332, quem paga, 34, 332, eu vou vender, 332 mil, uma, 330, depois, 2, 34, agora valeu, o Guará, vamos lá, 334, 36, perdeu, 36, perdeu, vai Lilão, 36, perdeu, quem paga, 38, agora valeu, a parecida de Goiânia, 338, vem 40, 40, valeu, Campo Grande, 340, vem 42 ou não, vamos lá, 340 mil, posso vender, 340, uma, 340 mil, duas, e aí, ninguém mais, 340, é a última chance, 340 mil, parou, 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 340, ninguém mais, ninguém mais, 340, agradeço, de condicional, viajou Campo Grande, e aí, Otávio, sempre com a gente, valeu, beleza, lote número 32, lote 32, então, vamos lá, lote número 32, lote número 32, então, leilão, Marcelo, aqui, tá agarrado, meu filho, vamos embora, lote 32, então, vamos embora, é o Estralis, isso, o Estralis, o 480, é Pátio São Carlos, hein, Pátio São Carlos, 275 mil km, oferta, 342, é isso, vamos embora, ele não vendendo a 60% da tabela, é barato ou não, olha aí, o caminhão tá novo, vamos nessa, leilão, vamos embora, 344 mil, oferta, é isso, vamos embora, 344 mil, quem paga mais, 344 mil, é São Paulo, obrigado, Miguel, vamos embora, 344 mil, vamos embora, 44, 44, 46, agora valeu, 346 mil, 48, alguém paga ou não, 346 mil, posso vender, olha o Chaves, vamos embora, 346 mil, uma, 346 mil, e aí, alguém paga mais ou não, 346 mil, parou, eu posso vender, 346 mil, vem comigo, leilão, 346, é 2 mil e 21, 22, tá novo o caminhão, hein, por 346, tô aguardando, 346 mil, 275 mil km, vendendo a 61% da tabela, 61 da tabela, 346, tá tudo certo, Humor, 346 mil, 5 segundos, valendo, 346, ninguém mais, ninguém mais, última chance, São Paulo, né, 346, fechando aí, 346 mil, condicional, 346, beleza? Chaves, São Paulo, isso, 38, lote 38, 24, 280, Banco Volkswagen, vendendo 2 mil e 21, 22, vamos lá, lote 38, observações do pátio, hein, funcionando com carga auxiliar, pneu dianteiro, pneu dianteiro regular, os pneus do primeiro eixo regular, e os pneus do segundo eixo, ruins, ruins, tá com problema na válvula de ar, pra liberar os freios, ok? Eu posso vender, e 2 foi quase, americana, São Paulo agora, valeu, 64 mil, vem comigo, Minas Gerais, vambora, Lilão, 364, não perde não, não perde não, 64, uma, 366, valeu, vamos lá, 366 mil, atenção, Lilão, eu vou vender, 366 mil, uma, 12 aí, tá ligado? Preparados pra mim, deu preço, eu estou autorizado, 366 mil, é a última chance, o preço agora com vocês, 68, 70, tá no automático, vai fechar, tá no automático, 370 e 2 e 2, valeu, vambora, 372 mil, vambora, 4, 3, 2, 1, vambora, vambora, 374, tem que ser de dinheiro, por em cima, que é o caminhão, tem que comprar, 374, opa, venda, 374 mil, obrigado, Pombos Pernambuco levou, 374 mil, lote agora número 43, lote 43, é uma Ducato Minibus, o Santander vendendo, o Banco Santander vendendo, vamos nessa, Lilão, eu tenho uma oferta de 4, 60, é isso? 60 mil, vambora, 60 mil, Limoeiro do Norte, lá no Ceará, esse bem aqui tá no pátio de Benevides no Parazão, bem conservado, tá boa, 2014, modelo 15, vambora, vamos nessa, vamos nessa, Lilão, tem uns 60 mil já, vambora, 60 mil, 60, quem paga mais, vambora, 60 mil, quanto, vamos nessa, Lilão, vambora, 61, 62, agora valeu, vambora, 62 mil, 62, quem paga 63, 62 mil, posso vender, vambora, 62 mil, atenção, Lilão, 62, uma, 60, ó o videozinho no site, ela funcionando, tá operacional também, vambora por 62 mil, 62, e aí, preparados ou não? Lodge 43, olha aí, funcionando com carga auxiliar, ela é boa de estrutura, hein? Boa de estrutura, pneusada regular, 62 mil, última chance, estou autorizado, o Banco de Santander vendendo por 62, parou, liga mais, 62 mil, agradeço, 62, e, 62 é venda, foi, vamos, o lote número 47, uma retro, é uma retrozinha, JCB, pessoal, JCB, boa toda, boa toda, também que pamentou operacional, se vender, não perde não, pula na primeira, vambora, vambora, 138 mil, parou, 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 138, 40, valeu, vambora, 140 mil, Manaus, alô, alô, Manaus, vambora, 142, Caiapunha, vambora, 142 mil, quem paga 44, 44, valeu, 46, vem Lilão, ou não, 46 mil, 48, tem ou não, vambora, 146 mil, pode pagar toda hora, faz serviço toda hora, JCB, a marca top, 148, agora Manaus, valeu, vambora, 150, quem paga, quem paga, quem paga, 148 mil, uma, 150, vai ou não, 150, valeu, Caiapunha, ou bora, 150 mil, vem Lilão, ou bora, 150, e dois, tem ou não, ou bora, 150 mil, uma, 150 mil, duas, é só o psicológico, o número redondo, 150 mil, parou, posso vender, tá no automático, 150 mil, agradeço, venda condicional, 150, próximo lote, uou, filé, pessoal, próximo lote, um filézão, lote 68, observações do pátio aqui, observações do pátio, novo esse caminhão, meteoro, seu Pedrão, vamos lá, pessoal, esse caminhão, é zero, é zero, cautelar, tá na mão, fizemos lá o cautelar dele, tá novinho, tá zerado, o caminhão, totalmente operacional, 97 mil km, vamos nessa, Lilão, olha aí o lote número 68, pneusada nova, os pneus, o seguinte, é pegar e botar pra trabalhar, os pneus são os originais, pneu tudo novo, calçadinho, os borrachudo atrás, na frente, o direcional, caminhão tá novo, novo, vamos lá, o seu Pedrão, Esse lote 68, é um caminhão bom, funcionando, os pneus dele, tudo pneu, pneu bom mesmo, só pegar e trabalhar, o caminhão funciona na partida, o caminhão não tem detalhe nenhum, o caminhão é bom, funciona. Certo? Calçadinho de pneu, não sei se deu pra escutar, falou um pouco baixo do seu Pedrão, calçadinho de pneu, o caminhão funciona na partida, ele não tem detalhe nenhum, vocês estão vendo o vídeo, não tem detalhe o caminhão, não tem, ah, tá estragado aqui, tá ali, não sei o que, uma porta que fez, reforma, zero, o caminhão tá no pelo, o caminhão tá no pelo, é zerado, 97 mil km, pode multar, pode multar, valor, pode comprar, tranquilo, tranquilo, o caminhão tá zerado, vamos embora, Lilão, 398 mil, 91 é isso, 391, vem Guará, pode multar toda hora, pode multar, falando que é zerado, é 600 mil de tabela, 395 oferta, valendo, 395 mil, vem Lilão, vamos embora, 97, agora valeu, 97, quem paga mais, vem 99 ou não, vamos embora, 397 mil, quem paga mais, vamos embora, caminhão desse, pessoal, os 2020, 21, CBD acima de 420, este tá 399, 401 mil, vem Lilão, 401 e 3, agora valendo, vamos embora, 403, 405, não perde não, não perde não, 405 mil, 407, é zerado, 409 e 10, 11, quem paga, 11 mil, vem Lilão, 11 mil, pode multar, zerar, tá no pelo, o caminhão é da partida, e bora, vamos embora, 413, ó, esse caminhão, sim, vou parar o contado, você pode pagar ele hoje, buscar ele hoje, trabalhar amanhã, amanhã, tá na estrada, vamos embora, 419 mil, vem Lilão, 19, vem, 21 mil, valeu, vamos embora, 421 mil, eu vou vender, 423, agora valeu, 23, quem paga mais, 23 mil, 425, 25 mil, vem Lilão, vamos embora, 27, 427 mil, atenção Lilão, 29, agora valeu, vamos embora, 429 mil, eu vou vender, 429, 31 mil, vem Lilão, vamos embora, 31 mil, quem paga mais, quem paga mais, vem São Paulo, 431 mil, uma, 431 mil, 12, e aí, preparados ou não, vou deixar no automático, lembrando, é 2022, 23, e aí, preparados, e aí, cê tá ligado, valendo, última chance, 431 mil, parou, ninguém mais, posso vender, 431, agradeço, 431, marreta é venda, foi, 431 mil, vendi, seguimos agora, ótimo, 74, uma retro, uma retrozinha, é uma JCB, vamos lá, JCB, é uma 2013, irmã daquela outra, certo, boa toda, vamos nessa, trilhão, com 152 mil, uma, 150 e 2.012, e aí, paga mais, olha o estado de conservação do equipamento com 11 anos de uso, olha o interior, olha o vídeo, pra vocês verem, tinha dono, pessoal, a empresa tem procedimento, tem padrão, tem manutenção, equipamento operacional, 2013, olha o estado, 152, vai, vai montar no equipamento top, JCB, ainda marca top, vamos lá, 152 mil, parou, eu posso vender, 152, é a última chance, 154 agora, 154, vem 56, agora é parecida, vai, 156 mil, 58, alguém paga ou não, 156 mil, parou, parou, parou ou não, 160, vamos lá, 160 mil, obrigado Manaus, vamos lá, 160 mil, vem 62 ou não, vamos lá, 162, agora valeu, 162 mil, parou, eu posso vender, 162, e aí, preparados ou não, 162, 64, 5 segundos, 164, fica por conta de vocês, o preço agora, é por conta de vocês, valendo, 164, vem comigo leilão, 166, vamos lá, 66 mil, vai, 68, 8 mil, valeu, vem 70, arredonda a nota, tá no automático, tem que ser legiro, 168, última chance, foi, 168, condicional, pessoal, depois do lote 101, lote número 81, agora é a sequência do leilão, vamos lá, lote número 81, uau filete, seguinte, Banco Santander vendendo, aquela regra que eu já falei para vocês em outro lote anterior, do Banco Santander, o Santander tem uma condição específica de vendas, veículos vendidos acima de 100 mil reais, sempre são vendidos incondicional, porque o banco exige que o arrematante, uma condição de venda, nos envie o seu imposto de renda, comprovando a sua capacidade de pagamento de ter um bem desse valor, é comprar a zero, não tem para entregar não, é fila, tá bom, é fila para entregar, o equipamento desse já pronto para o trabalho, bora, 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 valendo o jogo, 267, 71, 71, 73, alguém paga ou não, vamos embora, 73, valeu, vamos embora, 273 mil, vai, cocauzinho, 273, agora 75 mil, vem o leilão, 275 mil, quem paga mais, eu vou vender, 275 mil, vamos embora, 277, vai o leilão, vamos embora, 277 mil, 77, 79, alguém paga ou não, vamos embora, 81 mil, 81, vamos embora, 281 mil, 81, 81 mil, vamos embora, 283, vamos embora, 283 mil, 283, posso vender ou não, 283 mil, parou, 283, atenção, leilão, 283 mil, 85, vou deixar no automático aí, preparados ou não, 285, valendo o jogo, 285 mil, vem 87, 285, última chance, fechando, 285 mil, eu agradeço, é venda condicional, já prepara sem impor renda, tem que mandar, 285 mil, condicional, vamos lá, lote número 85, é um ano e rolando, uma retrozinha, pessoal, vi também essa retro lá no Padre Benevides, na semana passada, eu estive lá e vi, a máquina está nova, nova, boa toda, boa toda, 1.700 horas, maquininha top, LB95, ô, maquininha boa, faz serviço bom, essa máquina é boa toda, toda, aguenta a taca, pode montar, é igualzinho, todo mundo gosta mais da case, mas new rolando de case é a mesma coisa, muda só a marca aí, a fábrica é a mesma, os componentes praticamente os mesmos, olha essa aí, mas boa, está em pézinha, está nova, pode montar, vamos embora, leilão, 290 mil, valendo o jogo, isso, 290, valeu, canhapunha, vamos embora, 290 mil, quem quer pagar mais, 290, lote 85, olha, funcionando ela na chave, a parte hidráulica está toda boa, está nova, boa toda, vamos olhar só, mas tem um detalhezinho, o cara dando a tração dianteira está quebrado, tá bom? Acabaram de me avisar o que o pátio, tá bom? Beleza? Está quebrado, mas está guardadinho lá, vamos embora, vamos embora, 290 mil, 290 mil, quanto vem, leilão, 92, alguém paga ou não? Eu posso vender? 290 mil, uma, 290 mil, alô, Marituba, 92, foi quase, 92 mil, vem 94, não, 292 mil, paga mais, canhapunha, eu estou autorizado, e aí, você está ligado? Valendo, 292, 5 segundos, ninguém mais, ninguém mais, 292, eu agradeço, 292, vem 94 agora, está no automático, tem que ser rápido, 96, valeu, Marituba, 296, vem 98 ou não? 96 mil, 98, vai em 300 ou não? Vamos embora, 298 mil, parou, 300, foi quase, 5 segundos, passa rápido, 300 mil, 302, agora valeu, canhapunha, ele não vai embora, 302 mil, em 304, ele não vai embora, 302, 302, agradeço, 302 é venda, 302 mil, foi, lote, está aí, lote número 87, lote 87, é um estralis, um 480, bora estralizinho, é pátio, Cuiabá, no Mato Grosso, 175 mil quilômetros sonados, pouquíssimo rodado, está aí um highway, teto alto, bom toda hora, um 480, vendendo no preço, 370 mil, o caminhão está novo, o caminhão está novo, olha a oportunidade de um highway com 175 mil km, pode montar toda hora, vamos embora, 370, em 72 ou não, vem Lilian, vamos embora, 370 mil, uma, 370 mil, duas, e aí, ninguém mais, 370, eu posso vender, alguém paga mais, 370, parou, 370 mil, 5 segundos valendo, 370, foi, 370, condicional 370 mil, próximo, ontem, o número 102, é um New Holland, é um TM150, está com o implemento, pessoal, oportunidade do leilão por 111 mil, uma oferta aqui de Abadia de Goiás, 111 mil, alguém paga 12, só o implemento vale quanto, um estará desse, hã? Olha aí, é uma 2 mil estará dessas, 111 mil, 111 mil, quanto, só o implemento vale quanto, o tratorzinho, é um 150, o traçadinho, 111, bora aí não, 111 mil, o videozinho está no site, vai o implemento levantando e tal, os quebram um gás lascado, não só como a lâmina aí, mas como um guincho, né, ajuda bastante, e aí, temos oferta, 111, 111 mil, alguém paga 12 ou não, vamos embora, posso vender, 111 mil, atenção aí não, 111 mil, vem 12, vamos embora, 111 mil, posso vender ou não, 111 mil, uma, 111 mil, 12, aí, ninguém mais, 111, paga 12 ou não, vai perder, vai perder, 5 segundos já, última chance, 111 mil, condicional 111, vamos lá, lote 129, bora moçada, vamos lá, vamos embora, o delezinho, 130, eu tenho 135, afeta isso, 135 mil, quem paga mais, 135 mil, vem, Leilão, vamos embora, 135 mil, 135, vem 37 ou não, vamos embora, 135 mil, posso vender, bauzinho montado, 135 mil, e aí, preparados, 135 mil, eu posso vender ou não, 135, ó, vou deixar o incremento de mil, vou ligar o contador, valendo, 35, afeta de Uberlândia, hein, alguém paga 36 ou não, 135 mil, é a última consulta, última, ó, o Zuzinho, mas tá bonito, hein, 135 mil, parou, briga mais, 135 mil, 36, 136, oferta de Goiânia, 136 mil, vem 37 ou não, 136 mil, alô, Belândia, vou falar 136 mil, posso vender, 136, briga mais, 136 mil, é a última chance, 136, é Goiânia, 136 mil, parou, 136, 37, agora o Belândia, vem Goiânia, 137, 137 mil, posso vender, eu posso vender, 137, agradeço, é condicional, 137, 137, acho que é preciso ver, eu posso vender, 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 Obrigado.